E começou hoje a Operação Carnaval, muita gente que vai aproveitar os dias de folga está pegando a estrada agora inclusive. Mas é preciso ficar atento viu, porque neste período o movimento nas estradas aumenta e com ele os riscos de acidentes. Na região cerca de 400 mil veículos devem passar pelas principais rodovias até quarta-feira. A fiscalização e as ações educativas nos trechos mais movimentados e considerados críticos vão até a próxima quarta-feira de cinzas, dia 6 de março. E para isso foi montado um esquema especial para atender a demanda que aumenta e muito na folga prolongada. Entre as rodovias com maior fiscalização está a Marechal Rondon e os motoristas que passaram por aqui nesta sexta perceberam a atuação da polícia rodoviária neste primeiro dia da operação. Você tem que ter o máximo de responsabilidade, né? Tanto com você como o próximo. Muito bem. Passou pelo teste? Passei sim. A gente já aborda o condutor, né? Verifica as condições do veículo, as condições de segurança do veículo, as condições de dirigibilidade do condutor, se ele é habilitado, se ele não é. A gente convida esse condutor para fazer o teste do etilômetro, que é o nosso principal foco dentro da questão da preservação da vida. A cada abordagem, um teste. Em São José do Rio Preto, a Polícia Rodoviária Federal conta com um novo aliado este ano. Um bafômetro capaz de detectar a embriaguez sem que o condutor precise colocar a boca no aparelho. Um reforço a mais para combater a irresponsabilidade de alguns motoristas. Esses etilômetros novos, né? O comumente conhecido como bafômetro, ele é um pouco mais moderno e realiza o teste de forma mais rápida. Então, vai necessariamente aí possibilitar que a polícia faça mais testes, aborde mais veículos. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que o carnaval é o período com maior número de mortes nas rodovias. E os principais motivos de acidentes são o consumo de álcool, a falta de atenção, o cansaço e a imprudência. Ainda alguns motoristas insistem em dirigir embriagado. Então, acaba aí a gente tendo mais tipos de notificações de injeção de auto, mais multas e aí, consequentemente, mais acidentes também. Estima-se que cerca de 400 mil veículos percorram as vias de hoje até quarta-feira de cinzas. E com as abordagens dos condutores, o objetivo é sensibilizar a população sobre o perigo de combinar álcool e direção. Quem foi parado durante a operação não reclamou. Pelo contrário. É um ganho para mim, é melhorar para as pessoas em geral. Não só para mim, mas para todos os condutores, todos os motoristas é melhor.